Você pode começar a nossa dica. Boa noite, nossa dica de saúde hoje é sobre alimentação saudável. O que precisamos para manter nosso corpo e mente sã, né? Através de uma alimentação saudável, deve ser feita no mínimo de 5 a 6 refeições diárias para que nós possamos ter uma boa saúde. Então, o que nós precisamos fazer? Reduzir óleos e gorduras, se alimentar com alimentos integrais, como a troca do arroz branco pelo arroz integral, os grãos integrais, aveia, linhaça, dentre outros alimentos também. A prática de atividade física também é muito importante para que isso aconteça, para que nós tenhamos essa alimentação, evitar refrigerantes embutidos, como salsicha, mortadela, linguiça, esse tipo de coisa, né? Alimentos industrializados que possam causar danos à nossa saúde, consequentemente nos trazendo doenças que venham acarretar com isso, com a obesidade, que já é uma doença dos dias atuais, né? Com elas vem doenças do coração, doenças do diabetes, hipertensão, dentre outras agregadas a esse estilo de vida errado. Então, nós devemos ter um estilo de vida saudável. É a reeducação alimentar. Tem, assim, dicas de quantas porções se deve comer durante cada refeição? As dicas que nós temos para as porções de refeições é assim, no almoço, a quantidade de salada, metade de um prato é adequado para fazer a divisão entre quatro partes, entre o arroz, o feijão, a carne, que é a proteína, e a salada. Frutas diárias, de três a quatro frutas diárias nos lanches que são feitos, né? São três refeições principais, o almoço, o café e o jantar, e os lanches que são feitos no período da manhã e no período da tarde, e a ceia antes de dormir, caso necessário. Muitas pessoas comem bastante na hora do jantar. Qual é a dica com relação à quantidade? Essa quantidade deve ser a mesma do almoço? Não, geralmente no jantar nós reduzimos a metade do almoço. Então, a quantidade do jantar é sempre menor que a do almoço. Para que se faça num horário adequado, entre seis e sete horas, para que o horário da ceia não venha exceder às nove, antes desse horário, né? Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram tirar suas dúvidas, é só entrar em contato comigo com o telefone 98813-3429. Obrigada. 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 Obrigada.